salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo olha que que estamos aqui hoje que estamos né de gol turbo e hoje o rolê vai ser de gol turbo e olha ali o jogão para que isso não levar fica de a pé é mesmo e aí que eu não tenho essa mala aí é rapaziada para andar de gol turbo tem que ser assim senão o cara fica não vai não acompanha o rolê aí mano acompanha o rolê aí que tá aqui o gol turbo só por dentro e a quarta porta não tem né entre aí que eu quero ir na frente eu quero ver se cabe todo mundo no goleta aqui aí cabe as pernas aí só de leve aí rapaziada ó rapaziada tem aspiração do turbo ó o eu não sei não tem manivela não é vida elétrica doido olha aí ó ó rapaz ar condicionado elétrico ar condicionado tá bom tem rádio aqui é só falta a frente o rádio tá aí ver se tem aqui é aqui vamos ver se tem rádio alto-falante tá tá ali ó ó se você tem rádio alto-falante Tá ali, tá ali. Quer dizer, tá falando é ponção já no boleto. Ó. É pressão, olha. Turma. Olha. Meu Deus do céu. Acelera muito senão vai ficar de apete. É, essa bomba aí tá com a cara que vai deixar nós empurrando o gol, mas que se lasca. É, vamo. Nossa, isso é muita pressão demais que o braço passa pro cinho e segura a cama. Vai perder a câmera. Você tá doido, rapaziada. Olha o jogão. É, porque é louco, né? Os caras tinha que nem andar numa gaseira elétrica. É igual pra andar na bateria elétrica? É pior. Meu medo é só ele dar uma pano e puxar pro lado e já bater. Não, não. Aí não é pano, meu caro. Aí é falta de manutenção. O João falou pro cara, é bom. Meu Deus do céu, fi. É carro, pé aí, é carro, pé aí, fi. Que fofinha não, cadê os airbags? É igual um airbag aqui, ó. Ó. Mata, mata na hora, fi. Aqui, ó. Olha aqui. Olha. Mata na hora, mano. Olha que é o cara aqui. É. Já era, fi. Já era. Olha o câmbio aqui do bagulho, ó. Olha aí. Esse pé, mano. Velozes Furiosos. Tipo Velozes Furiosos. E se você sabe o que funciona? Aqui dá pro carregador aqui, né? Dá a testa aí pra ver. Celular, não tem nenhum carregador, gente. Trouxe? Não trouxe. Mas é a pressão? É, dá pra não ir viajar. Será que dá pra tirar um peguinho com a pala do Murilo? Não dá. Mas não é teta. Não sai nem minha foto. Não sai nem minha foto. Teta, meu irmão, pala do Murilo. É, 300 mil cavalos? Você é louco. Ó, o cara vai querer atrapassar nós. Não vou deixar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem uma cadeira em cima, hein? Não. Aí tá tirando a pistona, rapaz. Ó, a turbina enchendo, ó. Tá ruim ligar a taquinta, né? Cadê o palco? Tá bem ruim se ligar a taquinta. Vai mais, rapaziada. É, 40, rapaz. Meu Deus do céu, Crebão. Mas não vou correr muito, não. A cadeira elétrica mesmo. Realmente é uma cadeira elétrica. Vamos começar assim, ó. Vamos começar a ação. Barra aqui pra falar pra vocês. Vamos começar a ação. Tá com medo, Diogão? É um perigo esse cara aqui. É só pra louco. É só pra louco, né? É só pra louco, né? E os cintos de segurança? É, na fé de Deus. Segura na mão de Deus e vai. É melhor sem cinto. O risco de sair fora e ficar vivo, né? É, é. Os caras pegam e morrem. É uma canoa? Isso é uma canoa, Rick? Hã? É uma canoa? É, é uma canoa sem o remo. Olha o bapô, a turbinão nem chega, ó. É um quilo, um quilinho só. É só um quilo. Vamos ali pegar a chave da estrada e ficar com a estrada na bala ali. Porque se der um problema, o problema vai ser resolvido. Cê tá doido? Rapaziada, eu não tava gravando aqui, mas acabou de parar de novo o carro. Vai parar, vai parar. Fica gravando e vai parar. E olha o que tá salvando aqui, ó. O tijolo. Cadê? O martelo do Thor. Olha aí o martelo aí, ó. O martelo do Thor. A bomba tá parando, mano. Não sei o que tá acontecendo. Acabamos de ir ali visitar o Nego Bala. Rapaziada, não gravei nada ali. Gravei só nos stores. Parou? Parou de novo. Parou de novo, mano. Parou de novo, cara. Parou de novo, cara. Parou de novo, cara. Pô, a beleza é guardar esse gol, bicho. Será que ele vai terminar a aventura de hoje? Puta, mano. A gente tem que chegar no destino com ele, mano. Não é possível, né, mano? Vai lá, vai lá. Vai lá, editor. Mostra pra galera como que é aí. Ó, a ferramenta. Aí noibus tá aqui a bomba. Ferramenta aí, rapaziada. Olha aí, ó. Cadê? Mostra a bomba aí, Rick. Pode ir pra, pode ir pra. Sim. Vai. A bomba tá aqui em cima, aqui ó. Um cantinho. Aí ó, o barulho dela. Começou a fazer barulho e tá funcionando. Aê! Beleza, moleque. Vou chegar preto lá. Agora parece que embalou, agora. Agora parece que embalou. Agora? Ô, mas por que que para essas bombas, será, mano? Ficou muito tempo parado, Rick. Aí... Nossa, você tem que andar aqui. Será que é o álcool que tá correndo ela também? É, então. Fica muito tempo parado. É, o nome é uma bomba. É uma bomba. Rapaziada. Já parou duas vezes a bomba, mano. Se ela não embalar, ela não funciona. Ela tem que pegar, dar um tranquinho e embalar. Aí ela vai. É, né? Se ela pegar ali e ficar morrendo ali, ela não vai. Desgraça. Então... Voltando ao assunto aí, ó. Nós foi no Negubala visitar ele. A gente não gravou nada ainda. Porque, mano, ele tá bem machucado. Tá bastante enfaixado. E ele tá... O jeito que ele veio pro... Ao mundo. Ao mundo. No... Então a gente só gravou um storyzinho mesmo. Pra quem acompanha lá no Instagram. É... Tá vendo nos stories. Ainda não gravei nada de vídeo ainda pro YouTube. Vamos esperar ele melhorar. Se a gente tiver bom, a gente coloca aí no Go Turbo aqui pra... Pra... Dar um rolê com ele. Dá uns 160 por hora aqui. Dá uns 260 por hora com ele dentro do Go Turbo aqui. Aí, ó. Olha a pressão. Aí, rapaziada. A pressão, ó. Vai entrar aí que era bom. Tem freio. Tem freio. Aí acaba o freio. Freio é na mão de Deus. Aqui, ó. Segura... Na mão de Deus. Sabe o nome disso daqui? Eu sei. Puta merda. Começa com P. Que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Pisar no freio. E o Klebe. Ó, os caras treinando. Você tá doido, rapaziada. Então, isso aí. Esse rolê aqui. O neguinho não tá. Mas eu creio que daqui, mano. Acho que uns 10 dias ele já consegue. Não consegue pôr dentro desse Golgi já. É, é. Uns 10 dias ele já consegue colocar uma padeirinha. Amarrar ele ali. E já consegue. Aí, rapaziada. Vamos de boinha. Bora pegar a estrada de terra ali agora. Vamos mostrar pra galera como que é a estrada de terra ali. Se vai dar. Vamos ver se não pipa na estrada de terra. Que não dá pra dar tranquila, não. Aí, Diogão. Será que quer que coloque a fita? Vai capotar. Ah, vamos. Deixa que eu gravo. Ó, rapaziada, ó. A puxadinha. A bomba parou. A bomba parou. A bomba parou. A bomba. Olha. É uma bomba mesmo. O carro veio é uma bomba. Agora ninguém vai levar o carro na terra. A bomba pode deixar a bomba descer, cara. É, tá indecida. Vamos usar o combustinho. Mãe, essa bomba. Pode parar com ela. Que que não vem fazer aqui? Cortou a bomba. Calvino aí? Não, não. Olha o barulho que treme tem a bunda aqui. Vou parar na grama aqui, ó. Aí o editor... É, vai, vai, editor. Vai de novo aí. Vai, editor. Dá ali pau, nego. Vamos lá, rapaz. Só? Ferramenta sem fudendo. Ferramenta sem fudendo. Não dá pra esticar o braço só não. Ganha nível onde quer. Agora eu descobri onde que é o negócio. Cadê? Cuidado. Vai dar uma tapeada. Bate na cabeça do rio. Tomara que volta, né? Vixe, olha o que tá acontecendo aqui. Não, pega outro martelo. A ferramenta. Ainda bem que ela trouxe ferramenta. Vou pegar o... Vai, vai que ela tem que embalar. Ó. Vai, vai. Vai dando batida. Vai dando batida. Que ela tá funcionando. Vai. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Tá embalando, tá embalando. Cadê? Vai ter que pegar o martelo. Pera aí. Pera aí que eu sou raiz. No meio do mapa. Filma aí pra nós, ô editor. Filma aí pra nós que agora essa bomba vai pegar. Calma aí. Você já vai bater aqui? Eu ia pegar o martelo, rapaz. Compra. É isso mesmo. Compra o carro turbo, ó. Da hora o carro turbo. É tudo de bom. E eu tô aqui, ó. Como eu tô aqui, ó. 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 Caralho, ó. Não fica abritando. Ô, Dio. Tá ligado? Pega lá pra mim. Poxa. Eu vi que não tava funcionando mesmo. Vou pegar o martelo logo, rapaz. Deixa o martelo aí dentro. Mas você é palha, né? Não, não. Não vou mais. Vai vir uma bomba ali que a bomba tá parando, mano. Tá travando. Fiquei atrás da bomba. Essa daí, pelo que eu vi, morreu. Tá, Dio. Ela tá renascendo ela a cada dez minutos. Ela morre e não renasce ela. Nós precisamos fazer uma revisãozinha nesse golzinho, né? Trocar o filtro. Tem que trocar tudo. E a bomba, não sei se vai dar bom. Vai ter que ir pra uma bomba nova. Uma bomba nova aí, rapaziada. Eu tô tentando limpar ela, mas não vai dar bom, não, Henrique. É, né? Ah, tá parando muito. O que que tá acontecendo com a bomba? Passe uma vez só, mano. Tá doido pra explodir. É. É uma bomba mesmo. Agora sim, agora o bicho vai pegar. Agora o bagulho vai ficar louco, rapaziada. Ó, rapaziada. Vai lá. Filma aí pra nós. Ai, 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 ai. Rapaz, tenta martelar pra esconder aquela outra. Ela ficou com medo, rapaz. Chegou perto ela perto. Chegou de cholo todo. Ai. Vamo embora. Vamo embora. Tipo, você tava, velho. Tô parando o vídeo da troca. Tem que ser esperto. Você é louco. O Henrique já olhou. Vamo almoçar agora. E nós volta com o vídeo de ir embora. Comemos. Vamo almoçar aqui. Você janta, né? Já é cinco e meia da tarde já, né? Ai. E a bomba, ó. Parou. Martelada. Olha a chave dela aí, ó. Pra ligar ela. Pô, isso não é colocar um cabo de asco. Um martelinho. Nós assou no mar... Parou. É um sino. É um sino. É um sino. Não vai passar com a bomba, né, gente? Ela salvou. Já, mano. Rapaz, se eu... Se eu tiver estressado mesmo. Tomar um pré-treino aqui. E esse bagulho parar. Eu dou uma marretada nesse bagulho. Mas eu soco aí naquele morro lá, ó. Já cai num buraco ali. Já vira um bonevéio. Caramba. Aí, passeado, ó. Home do martelo. Meu Deus do céu. Sabe como é que consegue voltar embora? Vou tentar. Mas tá uma casa abandonada ali, mano. Pra gente gravar um vídeo aí, ó. Vamos parar ali e filmar de fora ali, né? Vai filmar de fora agora esse trem. Vamos parar ali e filmar de fora ali, né? Vai filmar de fora agora esse trem. E aí Não é mole a massa se fosse, mano. É mole a massa se fosse. Não é mole a massa se fosse, mano. Já aqui byega chegou ao fur desse感覺. É mole a única experiencing, mano. Engaçava este be record lixo. Já aqui, vai! Quero ir embora, porque eles speakers lanzam emenares. A gente vai guardar ele no lugar estratégico É um lugar privado Então não podemos mostrar onde é esse lugar Agora foi, agora foi E o maior telhinho está aqui já Se forçar muito ele pegou a estragar Meu medo só roda e sai rodando por aí Isso aí é o carro, né? É isso aí, rapaziada Rolê concluído Deu bastante problema, mas só que o martelinho resolveu Vamos guardar o carro E próximo vídeo A gente vai tentar arrastar o negão bala Pra cá pra dentro, essa cadeira elétrica aqui Há uns 10 dias, eu acho que ele já está conseguindo Sair da cama já Ele vai ficar doido pra dirigir Tá meio acamado ainda, mas acho que nós conseguimos pôr ele ali Só não pode deixar ele se bater ali Senão ele vai estar ferrado É nóis